Música Tudo que alguém precisa ter Parei de procurar quando encontrei você Dois machucados, traumatizados A poção das fichas ou talvez Escutamos calado os papos furados Esses aí não vão passar de um mês Já tem mais de ano Que a língua desses fofoqueiros a gente tá queimando Pra quem tá esperando a gente terminar Espera sentado que é pra não cansar Pra quem tá esperando ela fica solteira Vai ficar com sede, vai morrer na seca Pra quem tá esperando a gente terminar Espera sentado que é pra não cansar Pra quem tá esperando ela fica solteira Vai ficar com sede, vai morrer na seca Sinto informar que quem apostou Perdeu Dois machucados, traumatizados A poção das fichas ou talvez Escutamos calado os papos furados Esses aí não vão passar de um mês Já tem mais de ano Já tem mais de ano E a língua desses fofoqueiros a gente tá queimando Pra quem tá esperando a gente terminar Espera sentado que é pra não cansar Pra quem tá esperando ela fica solteira Vai ficar com sede, vai morrer na seca Pra quem tá esperando a gente terminar Espera sentado que é pra não cansar Pra quem tá esperando ela fica solteira Vai ficar com sede, vai morrer na seca Pra quem tá esperando ela fica solteira Vai ficar com sede, vai morrer na seca Pra quem tá esperando ela fica solteira Obrigado.